Venha construir sua casa no loteamento Colinas do Vale. Aqui você escolhe a planta ideal para sua família, o construtor de sua preferência e faz a casa na medida certa pra você. O loteamento Colinas do Vale está em uma excelente localização da cidade de Açú, próximo a Coab, próximo a praça com quadra poliesportiva e a unidade de saúde UPA do Alto São Francisco, ao lado das futuras instalações do novo fórum de Açú. Venha nos visitar e conhecer a nossa infraestrutura urbana e as casas já construídas. O loteamento Colinas do Vale já conta com as obras de terra planagem, abastecimento de água, meio fio, drenagem pluvial, energia elétrica e iluminação pública 100% concluídas. Ruas calçadas 50% concluídas. Isso em todo o loteamento e tudo para o bem-estar dos clientes que já estão morando no loteamento Colinas do Vale e que escolheram investir e viver bem. SEMA Empreendimentos, os melhores terrenos na melhor localização da cidade de Açú. Ligue agora mesmo 99952-8989. Acesse o site semaempreendimentos.com.br SEMA Empreendimentos.com.br SEMA Empreendimentos.com.br SEMA Empreendimentos.com.br